Olá, lindonas! No vídeo de hoje eu vim gravar as minhas comprinhas no mês de janeiro. Meninas, não foram muitas coisas, tá? Mas eu quis muito vir mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Espero muito que vocês gostem. E se vocês querem saber o que comprei, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, meninas, na loja da Rene eu comprei um conjuntinho de roupa, tá? Eu comprei esse shortinho aqui, que estava de promoção, por R$ 39,90. Eu já usei ele, já até lavei, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês. É das roupas remarcadas, lá tinha muita roupa remarcada. E eu comprei esse shortinho aqui, lindo. Ele é assim atrás e ele é rasgadinho aqui na frente, aqui no bolsinho. E eu amei, eu amo esses estilos de short. Fica muito lindo no corpo. E por último lá, eu comprei essa blusinha aqui. Ela foi R$ 29,90. Ela é bem soltinha, do jeito que eu gosto. Ela vem com essa estampa aqui, lindo. Esses estilos de blusa aqui. É curto na frente e grande atrás. Eu comprei pra me usar com esse shortinho. E ela é bem fresquinha. É ótimo pra usar na época de calor. É bem baratinha, R$ 29,90. Estava remarcada também, tá? E nas lojas americanas, eu fui lá. Assim que eu entrei lá, tava de promoção. As ampolas da Pantene, tava por R$ 3,99. E eu amo essas ampolas. E eu comprei duas. Muito, muito, muito barato. Eu queria ter trazido mais, só que a grana tava pouca. Mas ela é muito boa, essa ampola. E as duas eu comprei de resgate instantâneo, tá? Restauração. Porque meu cabelo, ele tá precisando muito de restauração. Ele tá muito seco, assim, nas pontas. E elas é assim, ó. Desse tamanho. Aqui explica. Você lava seus cabelos. Com shampoo e condicionador. Depois, tira o excesso da água. E aplica ele. E deixa agir por três minutos e tira, tá? Gente, isso aqui é muito bom. Que faz um milagre mesmo no cabelo. Da Avon, esse mês, eu comprei poucas coisas. Como vocês sabem, eu tô viciada nessa revista. Comprei esse porta-brinco aqui. Gente, é lindo isso aqui. Ele é de acrílico. Olha que coisa mais linda. E eu paguei apenas R$ 10,00. Eu comprei pra me colocar os meus brincos pequenos. Ele é rosinha, cheio de glitter. Tava muito barato. R$ 10,00, gente. Tava muito, muito. Tinha também o porta-colar. Só que eu não comprei. Eu coloco meus colar no cabide espendurado. Então, não precisei. Mas eu tô apaixonada por isso aqui. É muito, muito, muito lindo. Gente, agora a minha paixão. Gente, eu fiquei doida, doida, doida. Quando eu vi na revista. Que foi esse copo aqui da Amina. E como vocês sabem, eu sou a louca do copo. Eu sou apaixonada por copos. Eu sempre tô comprando. E eu amo fazer coleção desses copos assim, fofos e de caneca. Gente, e olha que fofura esse copo. Muito lindo. Eu comprei pra mim. E depois eu vou comprar um pra minha filha também. Eu comprei pra ela ainda, porque ela já tem muito copo. Mas esse aqui eu vou deixar na minha coleção. E eu acho bonito quando tá gravando um vídeo, colocar ele assim de fundo. Fica super fofo no vídeo. Ai, gente, eu tô apaixonada. E eu paguei R$14,00. Sabe de promoção esse dia. A Avon também, eu comprei esses dois Prime aqui. Tem pouco tempo que eles lançou. Esse é bem grandinho. E eu paguei R$14,00 nele. Eu comprei logo dois, porque tava muito barato. Porque Prime custa R$14,00. Eu acho muito barato. A Avon também, eu comprei esse batom aqui. Da coleção Color Trend Pop Love. É o Morango. Gente, eu morro de vontade de comer esses batons dessa coleção. Não é muito cheiroso. E ele é um vermelho bem pigmentado. Ele é muito lindo esse batom. Vou passar aqui pra vocês verem. Só que ele é cintilante. Eu gosto de passar ele e ficar passando a linda assim. Nos meus lados ele tá comendo. Sei que não pode. Mas, gente, é muito gostoso esse batom. Ele é lindo. Muito pigmentado. E por último da Avon, eu comprei um batom da minha coleção favorita da Avon. Que é da coleção Avon Trecolor. Que é esse batom aqui maravilhoso. Super lindo. O nome dele é o Areia Mate. Gente, olha que perfeição esse batom. Nossa, eu tô apaixonada nessas cores assim de batom. E eu paguei R$13,00 nele. Olha que lindo. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Mas em breve eu vou fazer resenha dele, tá? Mas ele é lindo, lindo. Então, da Avon foi isso. E nas americanas também. Eu comprei esse mouse aqui. Que tava por R$10,00. Gente, olha que coisa mais fofa esse mouse. Ele é da Multilaser. E eu tava precisando do mouse. E eu aproveitei que tava na promoção. E eu comprei. Gente, ele é muito lindo. Muito, muito, muito. E é muito bom. Eu já tô usando ele. E por último, eu pedi um kit no Mercado Livre. Que foi super barato. Eu até achei estranho. Eu até com medo de pedir. Assim, achando que era, assim, alguma coisa, sabe? De errado. Mas graças a Deus não foi. Eu peguei e arrisquei. Mas foi um kit que eu vi por R$37,00. E nesse kit, gente. Ele vem aqui nessa caixinha. Ele vem um pau de selfie. Bem grande, ó. Ele é bem grande. Olha o tamanho. E aqui, ó. Encaixa o trenzinho de colocar o celular. Ele é bem grande. Eu ainda nem usei esse pau de selfie aqui. E veio também esse controle aqui. E veio o tripé que eu tô usando agora pra gravar. Vou deixar a foto aqui pra vocês, tá? Mas ele é pequenininho. Eu gosto, assim, de colocar pra firmar o celular e não ficar tremendo a gravação. Mas eu amei, amei, amei esse kit, tá? Então é isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas do mês de janeiro. Foram poucas coisas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no meu canal. E me sigam nas minhas outras redes sociais. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.